O que é isso? Noite feliz Noite feliz Noite feliz Qual o som? Noite feliz Eu canto normal, eu canto... Você vai cantar normal? Noite feliz Eu canto normal então Noite feliz 1, 2, 3 Noite feliz Noite feliz Noite feliz Noite feliz Noite feliz Ó Senhor Deus de amor Deus de amor Ó Vizinho Nasceu Em medo Deus Eis Na lava Jesus Nosso bem Dome Paz Ó Jesus Dome Paz Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Jesus Ó Ó Ó Ó Ó Oh Jesus, Deus da luz Amaral é teu coração Pois quiseste nascer nosso irmão E a nós todos salvai E a nós todos salvai Noite feliz Noite feliz Vem cruar Vem cantar Aos pastores Os anjos do céu Anunciando a vinda de Deus De Jesus salvado De Jesus salvado Aos pastores 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 Aos pastores